Então observe, temos a associação de resistores ligados à força eletromotriz de 24 volts. Muito bem, queremos determinar a corrente elétrica que flui pelo resistor de 2 ohms. Então observe, a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo da força eletromotriz. E é a mesma corrente elétrica que flui pelo resistor de 2 ohms. E ela retorna, finalmente, à força eletromotriz. Muito bem, como a corrente elétrica que flui pelo resistor de 2 ohms é a mesma que passa pelo gerador, podemos determinar essa intensidade de corrente elétrica através da lei de Poirier. Mas para tal, é necessário que o circuito seja simples. Então vamos transformar a associação de resistores entre os pontos X e Y, 6 e 4 ohms, num resistor equivalente. Bem, podemos fazer isso sabendo que a resistência equivalente de dois resistores em paralelo é dada pelo produto de suas resistências elétricas pela soma. Então aí está, 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. 24 por 10, 2,4 ohms. Então trocamos esses dois resistores pelo equivalente de 2,4 ohms. Agora sim, temos um circuito simples. E podemos, finalmente, utilizar a lei de Poirier. A intensidade da corrente elétrica, num circuito simples, é a força eletromotriz dividida pelo somatório das resistências elétricas em série. E é 24 volts. 2,4 mais 3 mais 0,6 mais 2. Então a intensidade da corrente elétrica será 24 dividido por 8. Ou 3 ampere. Alternativa correta, alternativa A. A intensidade da corrente elétrica, alternativa A. A intensidade da corrente elétrica é 3,5 menos 0,6 mais 0,6 menos 0,6 menos 0,6 menos 0,6. O que é isso?